A praia de Jacaraípe na Serra é só tranquilidade, mas bem perto dela, na avenida Abdo Saad, a situação é bem diferente. Aqui os comerciantes convivem com a triste realidade de furtos e assaltos. Aqui em Jacaraípe está sendo normal, até as pessoas estão infelizmente se acostumando com bandidos, a gente tem que fazer a vez de policial. A insegurança de Jacaraípe é geral. A loja desta comerciante, que tem medo de mostrar o rosto, foi furtada pela quarta vez. Os bandidos pularam pelos fundos, cerraram a grade de proteção do ar-condicionado e entraram. O prejuízo foi de 7 mil reais, entre roupas e acessórios. O notebook e o celular, os bandidos deixaram pelo caminho. O que os comerciantes querem e precisam é de policiamento. Que a polícia faça alguma coisa, porque eu já fui assaltada, já consegui saber quem levou a mercadoria, quem estava com a mercadoria, levei até onde poderia estar encontrando mercadoria e infelizmente nós não tivemos resposta. A maioria dos estabelecimentos comerciais da avenida já foi assaltada ou furtada pelo menos uma vez. Esta padaria, por exemplo, já passou por 15 assaltos e dois arrombamentos. Mas pior do que qualquer prejuízo financeiro é a sensação de impotência e insegurança que os comerciantes de Jacaraípe estão passando. Ele se sente seguro. Ele consegue andar pela avenida, assaltar duas, três, quatro lojas e não acontece absolutamente nada. Essa sensação de impunidade é o que gera mais esse comportamento do bandido. O que é isso? O que é isso? O que é isso?